Muita fé profissional, é mais um Demis e Max, hein? Aquelas coisinhas pra frente, vem que vem! Taca o copo na mão, descendo até o chão Gritando na balada, DJ aumenta o som Tira o dia pra zoar, pra beber, pra dançar Em casa não vai dormir, porque hoje é lá, daqui tá Taca o copo na mão, descendo até o chão Gritando na balada, DJ aumenta o som Tira o dia pra zoar, pra beber, pra dançar Em casa não vai dormir, porque hoje é lá, daqui tá Então solta o beat, que ela tá pro crime Descendo e subindo, jogando naquele pique Então solta o beat, que ela tá pro crime Descendo e subindo, jogando naquele pique A catuaba desce e o fogo sobe Coragem eu tenho, só me falta sorte Então solta o beat, que ela tá pro crime Então solta o beat, então solta o beat, solta o beat Então solta o beat, muita fé, vai segurando Então solta o beat, então solta o beat Então solta o beat, solta o beat Taca o copo na mão, descendo até o chão Gritando na balada, DJ aumenta o som Tirou o dia pra zoar, pra beber, pra dançar Em casa não vai dormir, porque hoje é lata que tá Tá com o copo na mão, descendo até o chão Gritando na balada, DJ aumenta o som Tirou o dia pra zoar, pra beber, pra dançar Em casa não vai dormir, porque hoje é lata que tá Então solta o bicho, que ela tá pro crê Descendo e subindo, jogando naquele pique Então solta o bicho, que ela tá pro crime Descendo e subindo, jogando naquele pique A catuaba desce, e o fogo sobe Coragem eu tenho, só me falta sorte A catuaba desce, e o fogo sobe Coragem eu tenho, só me falta sorte Então solta o bicho, que ela tá pro crime Descendo e subindo, jogando naquele pique Então solta o bicho, que ela tá pro crime Descendo e subindo, jogando naquele pique Então solta o bicho, então solta o bicho Cuidado na fé, vai segurando Então solta o bicho Então solta o bicho, solta o bicho Solta o bicho 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1